O site Pleno News destaca Polícia Federal mira esquema de falsificação de documentos do Exército Confira os detalhes A Polícia Federal iniciou nesta quinta-feira, 10 de fevereiro Uma operação contra o esquema de falsificação de documentos do Exército Para facilitar a venda e o porte de armas no Rio de Janeiro Batizada de Confécio A ação foi deflagrada após o próprio Exército Ter alertado a Polícia Federal sobre a fraude Os militares também acompanham as equipes policiais nesta quinta Ao todo, mais de 100 policiais foram mobilizados para cumprir 27 mandados de busca e apreensão Expedidos pela Terceira Vara Federal Da Subseção Judiciária de São João de Meriti, Rio de Janeiro Segundo a investigação, eram falsificados certificados de registro de armas de fogo Guias de tráfego, certificados de registros e requerimentos para aquisição de armas de fogo e acessórios Os documentos em questão são obrigatórios para quem deseja comprar ou possuir armas E a expedição deles depende de requisitos como avaliações psicológicas e testes de capacidade técnica Juntamente o que estaria sendo fraudado Já que os papéis falsos saiam sem qualquer fiscalização Os investigados pela ação responderão Pelos crimes de falsificação de documentos públicos federal Uso de documento falso Comércio ilegal de arma de fogo E porte ilegal de arma de fogo de uso restrito Cujas penas máximas podem somar 28 anos de prisão